É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Grêmio pronto para enfrentar o Santos. Reforços são apresentados. É o que você vê agora no Grêmio News. Seja muito bem-vindo. Planeta Tricolor está começando agora o Grêmio News dessa terça-feira. É terça-feira, de último treino do Grêmio, antes de enfrentar o Santos, técnico Renato Portaluppi definindo a equipe que vai enfrentar os meninos da vila. E quem acompanhou o treino foi o repórter Fernando Potricchi. No treino da tarde, Renato indicou uma possível escalação. A principal mudança foi a entrada de Borges, que deve ser titular amanhã. Renato escalou o time com Vitor Edilson, Rafael Marques, Wilson e Fábio Santos. No meio, Hockenbach, William Magrão, Souza e Douglas. E no ataque, a dupla Jonas e Borges. Este é o time que vai buscar a reabilitação do campeonato contra os meninos da vila nesta quarta-feira. O que me deixa tranquilo é o que o grupo está querendo, o grupo é bom, o grupo tem qualidade e o grupo tem tudo para subir bastante de produção. Essa qualidade do grupo do Grêmio, o Grêmio não pode estar nessa situação. Então é trabalhar, cada um se entregar nos treinamentos e, acima de tudo, nos jogos, para a gente ir buscando os resultados positivos. Até porque os exemplos estão aí. Você tem duas ou três vitórias seguidas e daqui a pouco você está lá no G4. Ao final do coletivo, Souza foi testado na lateral direita, com a entrada de Leandro no meio campo. Mas essa deve ser uma opção para o segundo tempo. Grêmio Santos é nesta quarta, às 10 horas da noite, aqui no Estádio Olímpico, com transmissão ao vivo da Grêmio Rádio. E o zagueiro Wilson e o lateral direito Gabriel foram apresentados logo após o treino e conversaram com a imprensa, como você vê agora. Preparado eu estou, não sei quem vai jogar ainda, mas estou pronto, vim treinando. Tive minha última atuação, foi sexta-feira passada, pelo Vitória, na Copa Nordeste. Então estou pronto para jogar. O professor optar por mim, estou preparado, estou feliz em estar aqui, em poder ajudar o grupo, ajudar o Grêmio. E um jogo agora importante em casa, esperar que nossa torcida venha com força para nos ajudar, para a gente poder conquistar os três pontos importantíssimos contra a equipe do Santos. A comissão está avaliando os testes que eu fiz hoje e eu estou me sentindo bem, cada vez melhor. E eu acredito que até o fim de semana, até o fim de semana, acho que eu posso estrear. A vontade de jogar é enorme, então é uma oportunidade de voltar ao Brasil, que com a volta de vários jogadores voltou a ser vitrine. O futebol brasileiro cresceu bastante, então eu acho que é uma ótima oportunidade. O Grêmio é uma grande equipe, então é uma ótima oportunidade de voltar e mostrar o meu futebol. O Grêmio sempre retribuiu sua paixão com grandes títulos. Agora vai retribuir também com vantagens exclusivas. É o Artilharia Tricolor, o programa de fidelidade onde você acumula gols quando se relaciona com o clube e depois troca por produtos oficiais do Imortal Tricolor. Quem se alistou no Exército Grêmista já está participando. E quem é sócio ganha em dobro. Entre nessa você também. Artilharia Tricolor, mais uma iniciativa do Grêmio. O Conversa Tricolor amanhã começa às 15h para as 9h da noite. E às 10h a bola rolando para Grêmio Santos, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma transmissão de gremista para gremista. O Grêmio News de hoje fica por aqui e a gente volta na quinta-feira querendo repercutir a vitória gremista sobre o Santos. Até lá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri